Evangelho 29 de noviembre de 2018 Mateo capítulo 4 versos 18 a 22 E andando, Jesus junto ao mar de Galileia viu a dois irmãos, Simão, que é chamado Pedro, e Andrés, seu irmão. Que eixaban a rede no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vení-los de mim, e os farei pescadores de homens. E eles então, deixando depois as redes, seguiu-lhes. E passando ali viu outros dois irmãos, Jacobo, filho de Zebedeu, e Juan, seu irmão. E no barco com Zebedeu, seu pai, que remendava suas redes, e os chamou. E eles, deixando depois o barco, e a seu pai, seguiu-lhes.